Vamos supor que um ovo de águia, por acidente, caísse dentro de um galinheiro. O que vai acontecer é que a galinha, ela vai chocar aquele ovo junto com os ovos que ela vai estar chocando ali no galinheiro. E vai chegar um determinado momento que vão nascer os pintinhos e vai nascer a pequena águia. Olha, aquela galinha vai cuidar daquela águia como se fosse o filho dela realmente. Isso na cabeça da galinha é o filho dela. Ela vai ensinar como ciscar, como comer minhoca, como comer barata, como comer resto de comida. Ela vai ensinar tudo, tudo que uma galinha precisa saber para ser uma galinha bem sucedida. Muito bem, essa águia que vai nascer ali no galinheiro, e galinheiro não tem espelho, ou seja, ela nunca vai se dar conta que ela é diferente dos outros. Ela vai achar que ela é exatamente igual aos outros pintinhos. E ela vai crescer com os pintinhos. Vai aprender a rotina de um pintinho, de uma galinha. Ela vai ciscar, ela vai ficar só no galinheiro, só naqueles limites do terreiro. Ela certamente não vai voar. Ela certamente vai achar que ela é uma galinha, ao invés de ser uma águia. Agora a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte. Ela é uma águia ou ela é uma galinha? Ela é uma águia. A grande questão é que ela não sabe que é uma águia. E além de não saber que ela é uma águia, ela adquiriu hábitos de galinha. Ela é protegida pelo sistema do galinheiro. Porque afinal de contas o galinheiro, quem está dentro do terreiro, tem comida garantida. Não corre riscos, não precisa caçar. Ela tem a sua sobrevivência dentro do galinheiro garantido, ainda que no final vá para a panela. Muito bem, essa águia, em algum momento da vida dela, provavelmente quando ela olha para o céu e eventualmente veja alguma águia voando, é possível que lá no fundo, dentro dela, ela olhe para aquela águia e sinta uma atração. Porque ela sabe que lá no fundo, alguma coisa está errada dentro dela. Porque de fato, ela é uma águia. Ela não é uma galinha. Essa história fala muito de nossa identidade, de quem nós somos. O que nós somos não depende do sistema. O que nós somos não depende do que nós temos. Mesmo considerando que a sociedade vai te dar mais valor, e talvez me dê muito mais valor hoje, pelo que tudo que eu conquistei, do que naquela época que eu estava lá andando de trem. Mas a grande verdade é que lá, quando eu estava dentro do trem, cheio, indo para trabalhar, eu já era uma águia, eu já tinha minha identidade, o meu valor sempre foi o mesmo. Não mudou absolutamente nada. Da mesma maneira, o teu valor não muda absolutamente nada. A grande questão é o que você quer ser. Se você quer ser uma águia, ou se você quer ser uma galinha. Essa autoestima, ela é fundamental para você se destacar. Ela é fundamental para você não ser mais um na multidão. A nossa forma de ser influencia nos nossos resultados financeiros. O que nós realizamos é consequência de todos os valores que nós temos dentro de nós. Quais são suas referências? Seuas referências estão no chão, o galinha, ou suas referências estão lá em cima, voando. O tempo só anda para frente. O relógio só anda para frente. O tempo que passou é o tempo que ficou para trás. Por isso a gente não pode perder tempo, e tem que utilizar esse tempo com criatividade. O tempo não volta nunca mais. No que a gente vai investir a moeda mais preciosa do mundo, que é o nosso tempo. Muita gente, nesse exato momento, pagaria um bilhões, talvez trilhões, para ter um segundo a mais. E você quer saber? Todo mundo aqui não tem apenas um segundo. A gente tem anos pela frente. A vida é uma só, e o tempo não volta. O tempo, ele é muito valioso. Sabe por quê? Porque imagina o homem mais rico do mundo. Está em câncer, em estado terminal. Quanto de dinheiro você acha que ele pagaria por ter mais cinco anos de vida? Todo o dinheiro do mundo. Mas você quer saber? Todo o dinheiro do mundo não compra nem um dia e se quer mais. Se todo o dinheiro do mundo não compra um dia e se quer mais, por que a gente nem vende? A gente dá o nosso tempo. A gente entrega de mão beijada para pessoas, para coisas, para situações que não merecem um segundo do nosso tempo. Eu vou ver esse filme? É sério mesmo que eu vou ver sete temporadas dessa série? Essa série vai me tornar alguém melhor mesmo? É sério? Essa série vai me tornar um homem melhor? Ou essa série vai me incentivar, atrair meus amigos, atrair minha esposa, sou uma pessoa de menos caráter? Então é sério que eu vou... Mano, imagina, uma série tem cinquenta minutos. Tem série que cada temporada tem quatorze episódios. E tem série que tem oito temporadas de quatorze episódios. Faz a conta. Cara, você perdeu a fua ali uns três meses sem dormir. Você simplesmente riscou do seu calendário assim, ó. Peraí, deixa eu ver qual tu vai abrir mão. Não, eu não quero ter vivido agosto, nem setembro e nem outubro. Ranca da minha vida isso aí. E depois quando chega lá no final você fala, eu queria ter mais uma semana. Mas você teve. Você teve, mano. Mas você rasgou. Saiba que hoje é o minuto zero da nova vida. O tempo não dá para escolher de frente para trás, né? Mas a gente pode escolher de trás para frente. Não dá para escolher viver o minuto zero no minuto final. Não tem como. Quando chegar no minuto final já era. Acabou. Ah, não. Vamos fazer mais um pouquinho. Esse aqui que time é de novo. Só que no time da vida não é assim, cara. Quando o ponteiro aponta ali, acabou. Não tem mais. Vou voltar. Não, não dá para voltar, cara. Esse tem que ser o nosso foco diário. Quando a gente abrir o olho, essa tem que ser a primeira pergunta. Onde eu vou investir o meu tempo? Se você comprar na segunda-feira uma viagem de volta ao mundo para daqui um mês, eu lhe garanto que a segunda-feira já começa a ficar mais interessante. Faltam 30 dias, 29, 28, 27, 26, 25 para viagem. Jovens, por favor, me escutem. Se você tem metas para o futuro, o seu presente fica mais interessante. Porque você vai viajar daqui 30 dias, daqui 29, daqui 28. Se você não tem perspectiva de futuro, aí a droga te domina. Todo drogado que eu conheci, que eu tratei, que eu cuidei como médico, todo drogado perdeu a perspectiva do futuro. Ele não tem a noção do amanhã. Ele acha que só existe hoje. Quem só acha que existe hoje, não vai se preocupar com o que a cocaína, a maconha, a heroína vai fazer no corpo. Porque perdeu a perspectiva de futuro. O seu futuro é uma possibilidade. E ele é desconhecido até que você te sinta qual que ele vai ser. E eu sugiro que você se concentre lá, no futuro. Porque é lá que você vai passar o resto da sua vida. Só por isso, faz parte da natureza do espírito humano evoluir. Era uma vez, um escritor que morava à beira-mar. Ele tinha por costume, caminhar na praia de manhã. E à tarde e à noite ele escrevia. Uma manhã ele estava caminhando na praia e de longe ele amistou um jovem que dançava na areia. Aquilo despertou a curiosidade dele e ele se aproximou. Quando ele se aproximou, ele percebeu que o jovem não dançava. O jovem estava jogando coisas no oceano. E ele perguntou, o que você está fazendo? E o jovem respondeu, a maré está baixa, o sol está quente. Essas estrelas do mar estão morrendo desidratadas na areia. Eu estou jogando-as de volta ao oceano. Meu jovem, diz o escritor. Será que você não entende que existem centenas de quilômetros de praia? Centenas de milhares de estrelas do mar na areia. Você jogar uma ou outra de volta ao oceano não vai fazer diferença nenhuma. O jovem foi lá, pegou uma estrela no mar, jogou no mar, olhou para o escritor e disse Para essa, eu fiz diferença. Posso lhe dizer uma coisa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Já dizia, pelo que eu sou outra. O jovem foi lá, pegou uma estrela no mar.